Fala galera, hoje eu vou ensinar aí pra vocês como formatar o Motorola One Action. Existem dois tipos de formatação, a formatação forçada, que é o hard reset, e a formatação simples, a restauração de fábrica, né, que você faz no próprio sistema. Eu não recomendo fazer a formatação forçada, o hard reset. Por quê? Porque se você não tiver a sua senha do Gmail, ele vai travar, se você tiver um telefone aí que é controlado pelos pais, ele vai travar. Aí é um pouco mais complicado de fazer o procedimento, às vezes você vai ter que pagar pra fazer esse procedimento. Então faça primeiramente o primeiro procedimento que eu vou mostrar aqui. Caso o seu telefone é presente em alguma falha, não ligue, ou tá em boot loop, alguma coisa desse tipo, aí sim você faz o segundo procedimento. Mas tenha consciência de que ele pode travar. O primeiro procedimento é bem simples. Você vai vir aqui nas configurações do aparelho, configurar. Aqui nas configurações do aparelho, você rola até lá embaixo, vem em sistema, avançado, opções de restauração e apagar todos os dados de fábrica. Aí você clica aqui em limpar todos os dados e pronto. Aliás, pronto não. Você clica de novo. Agora sim, pronto. Ele demora aí uns 10 a 15 minutinhos pra poder fazer esse procedimento. Mas é basicamente isso. Agora eu vou aguardar ele ligar, né? E já já eu volto aí pra fazer o segundo procedimento. Beleza. Completamos aí a formatação dele, a restauração de fábrica, né? E agora eu vou mostrar o segundo procedimento, que é o Heart Reset. Procedimento que formata seu telefone forçadamente. Lembrando que eu recomendo isso somente em casos que o aparelho não liga, que o aparelho tá travado, que você não tem acesso às configurações do aparelho. É algo do tipo. Porque se você fizer e não lembrar o Gmail, ele vai travar. A primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai desligar o aparelho, né? Ué, não tá desligando por quê? Ah, desligou. Beleza. Desligado o aparelho, você vai apertar aqui, ó, volume pra baixo e power, ou liga e desliga. Apertou os dois, por um segundinho aí, apareceu essa tela. Nessa tela, você vai apertar o volume pra baixo até recovery mode. Com o botão de liga e desliga, você vai selecionar essa opção. Beleza. Apareceu aqui esse Android morto aqui. Normal, seu telefone não morreu não, tá? Você vai segurar o botão de liga e desligar e dá um toque no botão volume pra cima. E solta os dois depois de aparecer essa tela aqui. Com o botão de volume pra baixo, você vai vir aqui em wipe data factory reset. Beleza. Com o botão de liga e desliga, você vai selecionar essa opção. Aqui, você pode cancelar ou continuar com a formatação. Vamos apertar o botão de volume pra baixo, vou selecionar pra baixo. E factory data reset. Botão de liga e desliga, seleciona. Beleza. Procedimento foi feito. Após ele fazer a formatação forçada, ele vai voltar pro recovery mode. Aqui, você seleciona a primeira opção, reboot system now. E o telefone vai voltar formatado já. Lembrando que se você não tiver a conta do Gmail, a senha do Gmail, você não vai conseguir utilizar seu aparelho. E você vai ter que fazer um desbloqueio. Beleza. Espero ter ajudado aí. Quem quiser dar um like, dá um like. Quem quiser dar um inscreva-se, dá um inscreva-se. Valeu, falou, até a próxima.